Então eu tô aqui com o desenho, Carol, Thaim e um beijo Tá querendo dizer que eu vou ter que beijar ela? Ó, é o desenho Heeey bro, deve, deve, deve Heeey bro, calma Calma que eu cansei, mano eu juro que eu cansei muito, sério, foi dar um mortal Tô cansado já, sou muito sedentário Um dos começos mais incríveis que eu já fiz, cara Você gostou? Eu amo comer isso assim, entendeu? Diferente Alegre Uou, 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 uou Eu cansei, juro, eu dei um mortal só e cansei, eu sou muito sedentário Eu amo, eu amo, eu também tá assim, ó Heeey bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal Hoje eu trouxe pra enzerra Sabe que você vai se ferrar um pouco no desafio, né? Por quê? Eu não tô sabendo Ó, desafio é assim, tudo que eu desenhar, você faz Então tipo, desenha alguma coisa, você vai ter que fazer essa coisa, não sei o que, entendeu? Tá Basicamente desenhei uma piscina, você pulando nela, o que você vai ter que fazer? É, mas até que a água tá boa e bonitinha Mas você entendeu o desafio? Eu entendi Tecnicamente tá fácil, certo? Só que eu sou uma pessoa que eu não tenho muita criatividade Eu tô com umas duas ideias de desenho aqui pra ele se ferrar Eu acho que eu vou chamar mais uma pessoa pra participar desse desafio Porque ela me ajuda, ela desenha também, tudo bem? Tá Então vamos chamar essa pessoa, mambo O que o Nicolas tá fazendo ali na vida dele? O Nicolas tá num... Ele tá de roupa, de tênis, de meia Dentro da piscina Ele tá literalmente de tênis... Ele tá com celu... NÃO! Ele tá indo pra cachoeira NÃO! Ele ferrou, ferrou, tem a cachoeira aí, ele vai se molhar Ah! NÃO! Ah! Ferrou, vai molhar, vai molhar Ah! Ah! Muito pouco! Foi por isso aqui Por um pouquinho de nada que ele não entra no meio da cachoeira ali e se ferra Senhorita Caroles Oiê Ó, é o seguinte Você sabe desenhar? Ah! Ah! Você mesmo Vou te chamar pra um desafio Ah! Essa pessoa aqui, ela vai se ferrar e já não tem mais jeito, entendeu? Só que agora eu e você, a gente vai desenhar as coisas e ele vai ser obrigado a fazer Terminado Tipo assim, se você desenhar um caminhão de lixo e alguém se jogando no caminhão, o que ele faz? Ah, não Não, calma Só um exemplo, cara meu Como a gente não tem papel, não tem caneta, não tem nada aqui que a gente tá praticamente No meio do mato, a gente vai desenhar pelo bloco de notas do Iphone Caraca Então se um desenho na caneta já é ruim, imagina no bloco de notas do Iphone Mas vamos desenhar agora Eu tô com medo, cara, isso não é justo Isso não é justo, eu acho que eu tinha que desenhar pra você Deixa pro próximo vídeo Não Acho que você se ferrou Bro! Meu, então vamos aqui pro primeiro desenho, bro Ó, eu sei que tá uma coisa feia Não entendi nada pra falar a verdade Sério? Eu vou te explicar Tem uma pessoa sentada ali, quem que é aquela pessoa? É o mamute É o mamute congelado No desenho está roubar o boné de alguém Quem daqui da casa vive de boné 24 horas? Não tira o boné Não tira nunca Não, mas é sério Um minuto Pode reparar nos vídeos dele, ele sempre tá de boné Acho que ele toma banho de boné, né? Não, esse aí não é, isso aí é mais uma aquisitação Não é possível Então, roubar a seta pra um boné Você vai ter que roubar o boné do mamute Ele vai ficar muito bravo? Vai Mas, ele vai ficar bravo com você Não, mas depois eu vou falar que foi você Então vai lá Então vai lá, rouba o boné do mamute Mamute Oi Como você tá? Opa Tá sem boné Mano, ele não fica sem boné Mano, ele real Ele real não fica sem boné Mamute Joga pra ir Pra mim Pra mim Ei Ei Calma, meu Deus Já é hoje não Mamute Calma, eu vou te dar, eu vou te dar Vou dar o boné, eu vou dar Vou dar Vou dar Ele não tá tão descabelado Calma, calma Não, tô não Tô, seu boné Deixa eu te perguntar uma coisa Tem algum momento do seu dia que você não usa boné? A gente entrou no banheiro hoje e ele tava fazendo cocô de boné Não, não tem não Ontem à noite a gente tava todo mundo aqui fora E o mamute dormiu no sofá De boné De boné De boné É real Deixa meu boné, ele faz parte de mim Então tá, é que eu desenhei que o pai tinha que roubar o seu boné, bro Mas a gente não rouba mais Toma Tenho medo dele me bater só porque eu roubei o boné dele Agora a gente vai pro segundo desenho, que é o da Carol Ó, ela tá fazendo uma água Será que é piscina? Não, não Se jogar na piscina, cara Não, não Ela fez um cisney da boia Tô confuso agora, tô confuso Eu não tô entendendo Eu achei que ele ia te mandar Eu achei que você ia se jogar na piscina Mas agora eu fiquei... Graças a Deus não Cisney ali, cisney aqui Temos aqui o cisney E uma piscina E uma piscina Você, menino Aqui o menino Vai se jogar no cisney Então tecnicamente você não precisa cair na piscina Não Você só precisa sobreviver em cima do cisney Só precisa ter equilíbrio Beleza Você consegue, cara Bate Faz um death for haters Você tem que fazer um death for haters também E agora vamos lá Vamos embora, cara Sobe Se joga, filho Se joga Cuidado pra você não bater a cabeça Pelo amor de Deus Se joga Tá meio molhado aqui já Foi o Nicolas que molhou, né Ele vai se jogar Ele vai ir lá pra cachoeira Isso Mano, se ele se jogar e for pra cachoeira Ele vai se manchar Vai, ó Vou só te dar um chutinho aqui pra... Só influenciei Não, não vai pra lá Meu Deus Vem pra cá Vou puxar o cisney pra cá Não, não Vou puxar pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Tá bom Mano, imagina ficar travado no meio da piscina A gente queria desenhar alguma coisa pra ele fizer lá no meio da piscina Se jogar a piscina Agora só sai daí Só que você conseguiu seu... Aí complicou um pouco Você consegue Ai, meu Deus Ele vai cair Caiu 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 프�êuur Deu certo Então vamos aqui para mais um desenho, ó Vou fazer um desenho tranquilo pra você Vou pegar leve Meu Jesus amado, hein Gente, isso aqui é um coqueiro Calma Aqui é um coqueiro Só pra deixar Claro Pra pra as pessoas entenderem mesmo é um coqueiro Aqui está um menino abraçando um coqueiro Nossa, de boa De boa, muito fácil Então vou mais de boa, cara Mais tranquilo, né? Só que tem uma questão rápida Ó, vem cá, tem dois tipos de coqueiro aqui em casa, certo? Tem um coqueiro liso e tem um coqueiro espetado Mas eu vou abraçar o liso, né? Com certeza Inocente, né? Vamos lá dar uma olhada nos dois, só pra gente ter uma ideia Ó, ó que fofo Eu xipo o coqueiro e o pai Eu xipo Pai em coco Agora, um abracinho no outro coqueiro do lado, no amigo dele Ele tá com ciúmes Ele falou que ele quer um abraço Ele falou que ele tá com ciúmes Olha isso aqui, mano Meu Deus, só um abracinho, vai, mano, gente Se ele me agredir Vai ser só um abracinho, porque esse aqui pode machucar Então, ó Ó, o abracinho Ó, você não acha? Amor, o amor verdadeiro tem espinhos O amor machuca, ele dói O amor dói, entendeu? Tá bom, chega Eu acho que eu te xipo mais com o coqueiro espetado Não, eu me xipo com aquele ali, ó Mas esse aqui, ele pode te ensinar muitas coisas, né? Entendeu? Aquele coqueiro liso, pode ser que daqui a pouco vocês terminem, entendeu? Porque fica tudo muito tranquilo É Entendi Então, dá um beijinho no coqueiro, então Só por... Só um beijinho? Não, beijinho você não desenhou Bichiro! Carol, preparada aqui pro seu desenho Pelo jeito, isso aqui é você, né, Pai? É igualzinho Exato Dá igual Dá pra espessura também Eu vi lá dentro uma coisinha Não dá pra entender Vai ser o bíceps? É, eu acho que ela tá tentando fazer o capote Ela vai fazer o malhagem, entendeu? Ó, é pra ir na piscina Mas não precisa ir na piscina Boia de braço? Não Mas onde que a gente vai comprar uma boia de braço? Tá, onde que você trouxe essa boia? Você trouxe essa casa, isso? Não, eu encontrei lá dentro ontem de noite Meu, mano, quem trouxe uma boia aqui? Você vai passar o resto do vídeo Usando boia de braço Não, eu acho que tipo uma hora... Eu acho que ela nem serve, isso aqui é de criança Óbvio que é de criança Porque nenhum adulto usa a boia de braço Coloca Ela tem que estar desse jeito aqui Óbvio Tá murchando Óbvio que não, né? Não, mas quem trouxe boia de braço pra essa casa? Será que é daqui já? Coloca isso aí, vai Não entra Gente, olha o tamanho do buraquinho Não entra Tá apertando Tá doendo? Daqui a pouco você vai perder o braço Eu vou ficar com o braço mole, assim Mas agora coloca o outro Eita, meu Deus do céu Aqui é mais tranquilo Ah, não, essa também Eu acho que você já pegou o jeito de colocar isso aí Mais umas polichinelos aí pra gente com essa boia Com a boia Com a boia Com a certeza Eu estou animado com essas boias que me deixaram super forte Sem música é tão estranho, né? É muito engraçado Não é? Silêncio, tá mó bizarro Eu amo vídeo sem edição Ó, com edição Agora sem edição É uma coisa muito bizarra É uma coisa muito bizarra O último desafio Além de ter você Tem a Carol Então quer dizer o que? Não sei, eu não tô sabendo Eu tô tranquilo Eu não participo de nada Porque a ideia foi minha, bro Claro É lógico É muito fácil ser uma delas pessoas fazerem as coisas Agora se liga Então vamos para o último desenho aqui O mais complexo De toda a galáxia Tan, tan Tem o cabelinho loiro Quem deve ser? Tan, tan, tan Nossa, meu Deus do céu Já vou dizer que isso aqui é você Eu acho que tá igualzinho Um garoto, belinho Calma, calma, tem a ver com vocês dois então Vão entendendo o desenho Pampão, olho, boca Meu padrão de boca é muito bom Era aí né, tô tranquilo Então eu tô aqui com o desenho, Carol, Paim E um beijo Tá querendo dizer que eu vou ter que beijar ela Ó, é o desenho Mano, eu vou gravar um vídeo com o Paim hoje E aí a gente vai fazer uma trollagem com ele Vai ser um vídeo, tudo que eu desenhar ele tem que fazer Eu vou desenhar que ele vai ter que te beijar Aí ele vai falar, meu Deus, eu vou ter que beijar ela, não sei o que, não sei o que Só que no meu desenho, eu vou desenhar uma bisnaguinha na sua mão E aí eu vou fazer a seta pra bisnaguinha Porque ele não vai perceber Na hora do beijo, você tipo, ele vai voar voar Mas você fala, tá bom então Na hora que ele vem você mostra a bisnaguinha e dá pra ele beijar Aí ele não vai entender nada, aí eu vou mostrar a bisnaguinha no desenho Então guarda essa bisnaguinha com você Vou fazer até uma boquinha na bisnaguinha aqui Aí ele beijar a boca da bisnaguinha Meu Deus Você topa? Então tá, então quer dizer que eu não fui tão ruim com você assim Não, dessa vez eu acho que não Entendeu? Então, mas é o seguinte Fecha o olho e vai Tá aqui o desenho Mandei, tem que fazer Topou participar, vai ter que fazer E pronto, entendeu? Eu tô ficando envergonhado Relaxa Ok, não tem problema Pode ir Tá rolando um xílio Então vai Tá rolando um xílio Então vai Oh my God Oh my God, oh my God Manda pra ela Se quiser eu quero O mamute tá aqui, ó Deixa o olho Vai É sempre bem difícil fazer isso, pai Você acha que ela burlou a Zega no seu desafio? Tava gostando Não, não Não, não, não Calma, relaxa Que você não entendeu nada Tava com um gostinho de pão Olha aqui Não é mesmo, cara? Mas vocês que não entenderam o desenho É aqui, ó Ó a bisnaguinha na mão dela Você me iludiu, cara Não Vai pra que ela? Por que você não desenhou um simplesmente um pão? Porque, olha aqui Porque o pão tá lá na mão dela Entendeu? Olha aqui, ó Fica aqui Pai Entendi, cara Uma seta pra você beijar Aham Olha a seta onde tá Entendi E o C, e o C, e o C Entendi, cara Não Não, não, não Pode cumprir o desafio Pode cumprir o desafio Já cumpri Não, dá o pão pra ele Que é um beijão no pão Tadinho Ficou todo feliz, mano Beleza, cara Não, tudo bem Um dia eu acredito ainda Vem cá, vamos dar um beijo Você acredita? Eu tenho pés Falei, ó, a gente tem até a altura Ó A altura é boa Ó, eu gostei, hein As ausão Eu acho que dá o casal Mas aí Comentem aí qual chip Pai em pão Pai em pão Não, é Pai em pão Pai em pão Não, pá Pai em pão Pão in Pão in Pão in Então é isso, esse foi o vídeo Ficou um pouco triste Mas tá tudo bem É, tá tudo bem, cara Mano, o canal do Pai tá na descrição O canal do Pai tá na descrição O canal de todo mundo da casa tá aí na descrição Se inscreve no canal de todo mundo É nóis, valeu Falou Debi 4Haters